Fala rapaziada, urgente, urgente, plantão da TV Alviverde, tá sempre aqui pra trazer informação pra vocês, então já deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, assiste o vídeo todo também que é muito importante pra gente. Bom rapaziada, acabei de ver aqui no Twitter, né, uma informação trazida aí pelo Danilo Lavieri, que trabalha na UOL, né, não é de ficar mandando fake news, né, e alguns jornalistas, e por Flávio Latifi também, trabalha na Transamérica, na Folha. Olha, segundo esses jornalistas rapaziada, o Palmeiras tá encaminhando a contratação por empréstimo do atacante Lázaro, ele que é ex-Flamengo, ele que é ex-Flamengo pode já tá vindo pro Palmeiras, hein rapaziada. Ele joga no Almeria, né, joga no Almeria, na Espanha, então pode ser que a gente já esteja trazendo, né, mais um atacante aí, agora que perdemos o Bruno Rodrigues aí por lesão, então o Palmeiras estaria já finalizando a contratação desse jogador. Eu quero saber de você aí, né, no Flamengo ele fez vários jogos, bons jogos, né, no Flamengo ele jogou bem, e é um atacante ali que joga pela ponta esquerda, né, acho que é importante a gente ter alguém, né, e o Palmeiras já agiu rápido, porque agora vamos ter que inscrever no Paulista, se eu não me engano ainda dá pra inscrever jogadores no Paulista, então o Palmeiras trazendo aí, finalizando, né, esse jogador Lázaro ainda não é oficial, né, mas como eu vi aqui no Twitter, dão conta aí que o Palmeiras já tá encaminhando a contratação desse jogador, né, depois de ter falado sobre o William José, sobre o Leandro Damião, sobre vários outros, parece que agora o Palmeiras tá encaminhando a negociação desse jogador. Deixa seu comentário, o que você acha sobre o Lázaro, né, depois que acabar o vídeo aqui eu vou assistir alguns vídeos dele aí pra relembrar como que é esse jogador. Bom, rapaziada, deixa o like também, se inscreve no canal aí, comenta também, mesmo que for pra xingar, falar o que você quiser, beleza? Grande abraço pra todo mundo, agora vamos aguardar, tô aqui no plantão TV Verde, em qualquer momento eu trago mais informações pra vocês. Valeu, grande abraço, rapaziada.